A Natureza A Natureza não tem pressa, não faz jura e nem promessa, tudo vem naturalmente A Natureza é muito sábia, eu nunca vi cair na lábia, nem no conto do vigário A Natureza é mesmo assim, com começo, meio e fim, sempre o mesmo itinerário Teimosa, igual ao vento, que insiste em soprar o seu alento Tranquila, como um rio, que só quer voltar pro mar, de onde partir A Natureza não dá salto, nem pro lado e nem pro alto, tudo nela é inerente A Natureza não tem pressa, não faz jura e nem promessa, tudo vem naturalmente A Natureza é muito sábia, eu nunca vi cair na lábia, nem no conto do vigário A Natureza é mesmo assim, com começo, meio e fim, sempre o mesmo itinerário Teimosa, igual ao vento, que insiste em soprar o seu alento Tranquila, como um rio, que só quer voltar pro mar, de onde partir Teimosa, igual ao vento, que insiste em soprar o seu alento Tranquila, como um rio, que só quer voltar pro mar, que só quer voltar pro mar Que só quer voltar pro mar, que só quer voltar pro mar Que só quer voltar pro mar Amém